Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, boa noite a todos. 4 para o Internacional, 2 para o Fluminense. O que ficou comprovado? Roger Machado não é mais treinador do Fluminense. Só falta um anúncio. Ele não tem mais condição de treinar o clube. O que o time dá de oportunidade de gol para o adversário, e o adversário faz, é impressionante. Todo o trabalho que foi feito pelo Odair Helmholtz e também pelo Marcão, foi tudo jogado fora. O Mário Bittencourt está esperando o quê para oficializar a demissão do Roger? Não dá mais, não dá mais. Infelizmente, o Roger, se ele tiver um mínimo de consciência, ele vai entregar o cargo. O time, defensivamente, que é a arma do Roger, é totalmente limitado. Defensivamente, o time é um bando que faz o Barcelona criar poucas chances e não é chance que criar fazer o gol no jogo da Libertadores. Faz o Inter, está empatando aos 48 segundos do tempo, com a bola na área, gol. Os jogadores já não estão mais entendendo essa filosofia que o Roger quer. Então, nessa madrugada, a gente só vai esperar a oficialização. Já fiz o vídeo, já mandei para vocês, porque não tem mais treinador. Não dá mais treinador no Fluminense. Já foi. Agora é tentar procurar alguém para mexer, para conseguir um potencial para treinar quinta-feira. E conseguir essa classificação. Porque na Série A, o Fluminense já olha para a zona do rebaixamento. Já olha para o fantasma da Série B como um time competitivo. Com um time que não é para estar lá embaixo. Um time que é para brigar lá em cima. Então, o que o Mário Bittencourt for fazer nessa madrugada, a gente vai anunciar aqui para vocês no canal de futebol. Triste, uma live boa com o Bruno Calhar, com a presença da galera. Mas, infelizmente, o Fluminense decepcionou e o Roger Machado está foda. Valeu e até o próximo vídeo.